Vamos aqui dar uma passada rápida na região de Araçariguama Morro do Sabó, lá no fundão Nós fomos lá ontem, mas o vídeo não ficou 100% Eu postei só um pedaço Araçariguama já é limite Entre Grande São Paulo e Interior Até que na Na castelo ali, tem uma placa Araçariguama, portal do interior Lá é a rodovia Castelo Branco Que tem uma Aqui foi feito Como se fosse um parque, né? Em homenagem ao Aos bandeirantes, a história em geral Porque tem um avião que tinha cinema nele E aqui tinha uma estátua Sobre... Sobre não, em homenagem ao Morro Que descobriu... Ele registrou A descoberta da primeira mina de ouro Aí está aqui, ó... Escultura em homenagem ao capitão Morro de São Paulo de Piratininga, Afonso Sardinha Que em 1065 registrou ter descoberto o veio aurífero aos pés do Morro do Voturuna Morro do Cantagalo Onde foi localizado... Onde está localizada a mina de ouro mais antiga do Brasil Restaurada e aberta para visitação pública pela atual administração Vamos ver a estátua dele caída Tem um rapaz ali dentro do carro Ó... Ó... Lá na castela a gente via ele, ela, a estátua E se parecia com o Visconde de Sabugosa Eu até brincava com o pessoal Com os meus sobrinhos Olha lá o Visconde de Sabugosa Não sei se eu já falei Naquele avião tinha cinema Que contava a história do lugar Mas eu não peguei em funcionamento não Agora nessa época do ano tem as queimadas né Pra cá Pirapora Santana de Parnaíba pra trás ali né E assim vai Esse tempo agora além de ser um pouco seco mesmo De ter uma certa névoa Que o tempo fica assim meio cinza né Pouca visibilidade Ainda tem o fator das queimadas né Tá aí a motoca Ambiente um pouco hostil pra ela Mas estamos prontos pra tudo Vamos lá Vamos lá Eu tava em dúvida sobre vir aqui no alto nela Porque eu não sabia como que tava o O piso aqui né O coçamento Só que eu tinha vindo aqui ontem na Lander O morro lá do O morro O vídeo lá do alto não ficou legal E eu tinha feito um aqui também Como aqui tá mais perto E dava Pra vir na Daina Aí tô refazendo hoje Que ontem Eu esqueci de Conectar o microfone Aí eu postei três trechos de vídeo lá no alto Que Em baixa velocidade O vento não atrapalha né Sobre andar na rua de terra Não temos preconceito nenhum né Se fosse isso Não chegava E não saia em casa Mas se o lugar tiver muito ruim Aí é melhor evitar né Igual do lado de lá O lado do avião ali Dá pra ver que Tá Pior do que esse lado Então Se dá pra evitar Ah esse lugar aqui É um lugar legal pra se fazer Eventos né Parece uma Como fala O Povoado Aqui ó Tem a igrejinha lá Aqui a Área pra Servir Fazer comida Estilo aquelas Aquelas festas no interior né Ficaria legal né Um lugar bem Espaçoso Ah o que eu quis falar Que eu não achei a palavra certa Estilo assim Uma festa na fazenda Sobre o parque ali É complicado Porque esses negócios Feitos por prefeitura Uma faz E a outra Não dá continuidade né Aí acaba Estragando Teve um mandato aí Que lá ficou abandonado Aquele avião Ele tinha a escada Pra subir pra ele E Tentaram colocar fogo nele Ele era Tinha a escada Você subia E dentro dele Tinha o cinema Quando eu conheci ele Já tava Desativado Mas tinha vestígio Da tentativa De queimada Tem muita gente ruim né Que não sabe Preservar a cultura Vamos ficando por aqui Sobre Preservar a cultura Que eu falo assim Se você vai num lugar Histórico Ou até Por exemplo Aqui Ao invés de você Arrancar uma pedra Você tira uma foto né Pra que Destruir Agora Pra que a pessoa Vim num lugar E tacar fogo Não dá pra entender A mente De uma pessoa Dessa né Ó Só o barulho Do vento Vamos dar mais Vamos ficando por aqui Então Tchau 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 Tchau